Meu nome é Ellen Aurea Moreira Benes, eu estudo na Escócia da obra feita Antônia Arruda, nono ano. Sempre, toda vida, eu sempre tive apoio dos meus pais, dos professores da escola para realizar meus sonhos. E realizar essa conquista foi muito bom. Espero que a gente consiga realizar muitos sonhos e coisas que a gente idealiza. Essa Olimpíada Nacional de Eficiência Energética é muito importante para a gente desenvolver uma mentalidade nas crianças e adolescentes, desde agora, para a gente ver um futuro melhor para o nosso planeta. A experiência de ter uma aluna premiada na Olimpíada de Eficiência Energética é muito grandiosa e gratificante. Nós ficamos amplamente honrados com isso. Eu sempre me esforcei para acompanhar as matérias e os assuntos elaborados. Sempre gostei de matemática e, ultimamente, ciências também têm estudos assuntos que eu tenho interessado bastante. Investir na educação é investir no futuro. Investir na sustentabilidade é garantir que esse futuro aconteça. Ser mais sustentável significa consumir com eficiência. Ou seja, consumir aquilo que é necessário, equilibrando o uso com os recursos naturais disponíveis. A gente tem que estar atento com relação aos nossos hábitos. Toda vez que for comprar um equipamento novo, atentar para esse centro. Então, quanto mais aprimorarmos a eficiência energética, melhor. A forma como a prova foi gamificada permitiu aos alunos aprenderem e sentirem prazer enquanto aprendiam. Isso mostrou para a gente que a gente consegue aprender sobre eficiência energética de um jeito lúdico e gamificado. E sobre um assunto tão importante e que influencia muito nas nossas vidas, em casa e em muitos outros lugares. E isso foi muito gratificante, foi inovador, foi maravilhoso. Nossos jovens são os que mais consomem esse mundo hiperconectado. E para mantê-lo é necessário cuidar principalmente dos nossos hábitos do dia a dia. Ellen é uma pessoa muito especial, muito querida. Uma aluna centrada, bem comportada, esforçada, que gosta de participar das atividades, que sempre nos atende prontamente. Toda a conquista de nossos alunos, nós nos sentimos bem, nós percebemos que o nosso trabalho frutificou. Foi como uma semente que a gente plantou e algo começou a florescer. Foi muito bom estar lá e ver que nossos conhecimentos podem levar a gente a muitos lugares. Bom, eu gostaria de deixar para eles a mesma mensagem que eu falei para os meus alunos no dia em que eles foram convidados a participar. Olha, o sim, vocês só vão saber se vocês tentarem. O não, todo mundo já tem, então eu vou correr atrás do sim e ver aonde isso pode levar. E vocês podem ir a muitos lugares com o conhecimento de vocês. Não desistam nunca! Obrigado! 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 Obrigado!